E aí, e aí, L-O-R-D, Happy Box, Casa 1, yeah O fim que eles queriam pra mim, 5 tiros eu deitado no chão A notícia no total e no cacau, mas minha foto na matéria mano Hoje não é do meu funeral, mas no palco de mais um festival Chamaram-me de morto, de fome, quem diria Comendo bem, alimentando famílias Em qualquer restaurante, garçom me serve sorrindo Me fala, aí sou teu fã, nós tava agora te ouvindo Eles reparam no meu carro, no preço da minha roupa Mas pouco sabe o valor que é tirar alguém da boca Eu chego de bermuda e chinelo falando gíria Eu vivo disso, meus raps salvam vida de a valquíria Tô sempre à beira da depressão, sem ser depressão Sem expectativa, sem decepção, sempre são Na fase ruim, nós vê aqueles que são Na boa eu levo pra voar quem me tirou do chão Sigo trampando pra chegar aonde eu quero Sem simpatia, hoje eu só vou onde me querem Sorriso aberto, mas só pra quem me quis o ganho Vai lá nos verme, e cada um com o Lorde que merece O que separa você de mim É que eu enxergo um começo onde tu vê um fim Se tu acha que é tão simples assim Passe um dia sendo eu Amigo, faça um pix pra mim Porque acima de mim tu pode falar de mim Eu tenho nenhum boletos aqui Eu sangrei, tu sinto eu Quantas coisas ruins eu atraí pra minha vida Ali na escada, vendendo cocaína, nota suja Fumando prensado, 38 na cintura Eu nunca precisei trocar, Deus me protegeu na fuga Eu vivo com a proteção de quem tu não consegue ver Cada um sabe o que tem a perder O que tu jogar pra mim, nego, eu vou te devolver Mato inimigos sem pegar revolver Amigo dos deuses do rap Filho de Nossa Senhora do Bumbepe Hoje eu sei quem me protege pela estrada Quem abre meus caminhos E quem guarda a porta da minha casa Eu não preciso que ninguém acredite em mim Não gasto energia pra provar nada pra ninguém Eu falo necessário da minha linha, eu sou refém Que se for do moralismo, que eu sou pecador também Perdoa Deus se eu fiz sangrar vacilão Se 80% da minha oração é ódio Mas antes eu no topo tô sangrando no chão E se alguma mãe chorar que seja deles é lógico Minha presença chama atenção Tipo o Black do Magrão Se espera que eu desista, tá fudido Quando a boa virar, meu cria Pé no chão Quem esquece o underground, tá fadado a ser esquecido Hoje em dia tá esquisito Que se foda a história, quantos tem no story Pouco conteúdo, muito tiktok Muitas ruas, roupa, pouco hip-hop Autotune, muitos caras usam nem um tipo lord O que separa você de mim, é que eu enxergo um começo onde tu vê um fim Se tu acha que é tão simples assim, passe um dia sendo eu Amigo, faça um pix pra mim, porque acima de mil tu pode falar de mim Eu tenho nenhum boletos aqui Eu sangrei, tossido L.O.R.D. Casa 1 Rap Box Favela Cria E aí? Amém